Era uma vez Um mendigo já bem velhinho chamado Sebastião, que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, Tião tinha um fiel escudeiro, um vira-lata branco e preto que atendia pelo nome de Malhado. Tião caminhava pelas ruas, mas não tinha uma casa, nenhum trabalho e por isso dependia dos outros para viver. O mendigo Tião não pedia nunca dinheiro. Ele só aceitava um pão, um pedaço de bolo, uma fruta, enfim, qualquer alimento. Os dias iam passando e Tião sempre andando de um lado para o outro, tendo o cachorrinho malhado ao seu lado. Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo Tião era socorrido por alguma alma caridosa. O mendigo era conhecido como um homem bom, mas não tinha família. Alguns diziam que ele havia perdido a razão, a família, os amigos e o juízo. Tião não bebia e estava sempre tranquilo, mesmo quando sentia fome e não conseguia nada para comer. Sebastião sempre dizia que Deus lhe daria um pouco de comida na hora certa. E ele estava certo. Sempre na hora que precisava, alguém lhe estendia um prato de comida. E Tião agradecia, primeiro a Deus e depois àquela alma caridosa. Mas aquele mendigo tinha uma mania que chamava muito a atenção das pessoas que o conheciam. Tudo que Tião ganhava ele dividia em dois e dava sempre o primeiro pedaço para o malhado, seu cachorro. E só depois, Tião comia. Os dois não tinham onde passar as noites. E quando anoitecia, dormiam debaixo de uma ponte. Ali o mendigo ficava parado por muitas e muitas horas com um olhar perdido no horizonte. Tião era um homem intrigante, pois levava uma vida sem perspectivas, sem progresso, sem esperanças. Enfim, parecia não querer nada da vida. Até que um dia, um homem, com a desculpa de lhe oferecer umas frutas, foi bater um papo com o velho mendigo. Ele começou a conversa falando sobre o cachorro, o malhado. O homem perguntou, então, você anda sempre com esse cachorro? Quantos anos tem? Tião, achando aquela pergunta tola, uma bobagem, respondeu, Ah, não sei não. Eu me encontrei malhado aí num dia desses, quando estava andando pela rua, e a nossa amizade começou com um pedaço de pão. Ele parecia estar, é, ele parecia estar esfomeado, né, com muita fome. Eu lhe ofereci aí um pouco do meu almoço. O senhor pode não acreditar, hein, pode não acreditar, pois o cão, o malhado, ele me agradeceu muito abanando o rabo e daí nunca mais me largou. Ele me ajuda muito, malhado, e eu retribuo essa ajuda como posso. O homem, achando essa amizade estranha, continuou perguntando, Ora, mas, peraí, me diga uma coisa, como é que vocês dois se ajudam? E o mendigo continuou, é muito simples, ele me vigia enquanto estou dormindo. Ninguém pode chegar perto que ele late. Também quando ele dorme, eu fico vigiando, para que outro cachorro não o incomode. E assim passamos nossos dias. O homem curioso fez mais uma pergunta. Sebastião, e você tem algum desejo na vida? Sebastião respondeu-lhe, sim, tem um grande desejo. Comer um cachorro quente. Daqueles ali, ó, ó, que tem na lanchonete ali em frente, ó, ali na esquina. O homem, achando o desejo muito simples, perguntou-lhe, Ora, mas, só isso? Só um cachorro quente? Um hot dog? E Tião, pensando um pouco, disse, É, no momento é isso que eu desejo. O homem, surpreso com a simplicidade daquele mendigo, falou-lhe, Muito bem, muito bem, Tião, eu vou satisfazer agora esse seu grande desejo. E ele assim fez. Saiu e comprou um cachorro quente. Mas quando voltou e o entregou ao mendigo, teve uma surpresa. Tião agradeceu, deu um sorriso e, em seguida, tirou a salsicha, deu para o malhado e comeu o pão só com o molho. O homem não entendeu aquele gesto, pois imaginava que a salsicha era o melhor pedaço, e perguntou, Ué, mas, mas por que você deu para o malhado logo, logo a salsicha? É, é o melhor pedaço do cachorro quente. E Tião, com a boca cheia, respondeu, É, 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 é para o meu melhor amigo, eu sempre dou o melhor pedaço. E assim, ele continuou ali, alegre e satisfeito, comendo o seu pão, e malhado, comendo a salsicha. O homem se despediu de Sebastião. Tião, o mendigo, passou a mão na cabeça do cachorro e foi embora. Moral da história. Como é bom ter amigos, não é mesmo? Aquelas pessoas especiais em quem podemos confiar. Mas, por outro lado, também é muito bom ser amigo de alguém e ter a satisfação de ser reconhecido. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. Família Globo, que parte, que parte você tem reservado para os seus amigos? E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você. E hoje, eu queria fazer uma pergunta a você.